O governo fez bastante coisas interessantes, fez a cidade administrativa, que é um projeto importante para Minas e para os arquitetos, está trabalhando no circuito cultural, que é outro projeto importante, e eu acho que a expectativa do novo governo, né, que virá, é que novas obras de arquitetura importantes coloquem Minas e Belo Horizonte no cenário internacional da arquitetura.